Olha, para todos os nossos telespectadores da Record Internacional que nos assistem na Europa, na África, no Japão agora, é com enorme prazer que a gente está levando para vocês um pouco dessa Feira da Mecânica que é espetacular. Agora, melhor do que isso, é quando a gente fala dos nossos brasileiros, dos nossos conterrâneos, que têm uma presença enorme hoje fora do Brasil. Nós estamos falando de Aspo, Aspiradores Industriais, representado pelo Carlos. O Carlos que é um amigo de muitos anos e que a gente conhece tão bem o trabalho dele e da família, que é uma família que conduz isso. Nós estamos aqui conversando agora que hoje, quando a gente fala de aspiradores industriais, você tem que ter, antes de tudo, robustez, né? Qualidade, com certeza. Qualidade acima de tudo. O nosso mercado é muito amplo, nossos horizontes são muito diferenciados, então nós temos equipamentos mais diferentes, desde um simples pó para um piso, até um equipamento super sofisticado para indústrias de cimento, siderúrgica, de minérios, uma Vale do Rio Doce, que agora é Vale, uma Embraer, que nós estamos desenvolvendo um projeto enorme lá dentro para suprir a necessidade deles num equipamento, numa usinagem que eles têm da asa dos aviões, que vem o cavaco junto com o óleo. Então tem uma situação bem diferente, mercado muito amplo, né? E o aspirador de pó, o aspirador de cavaco, o aspirador, de uma maneira geral, industrial, ele tem que ter uma potência equivalente à sua aplicação, né? Com certeza. É um equipamento que hoje nós temos, desde uma coisa mais simples, até rodovias, por exemplo, que a gente faz equipamentos de 80, 100 cavalos de potência, para a indústria, mesmo Petrobras, nós temos lá dentro das plataformas, de petróleo, então é uma área muito grande. Eu encontrei uma vez com o pai desse moço, em Hanover, na Hanover MES, numa das feiras que nós fomos no exterior, e eu senti a enorme receptividade que o nosso produto tem lá fora, né? É um produto, o design, ele não é o design italiano, a gente pode dizer, mas o que importa é a robustez e a qualidade, né? De um produto que tem realmente gerado divisas para o nosso país. Ele exporta hoje até para o Iraque, já, né? É, exportamos para vários países da Europa, mesmo Ásia, mesmo aqui, América Latina, a gente exporta bastante. Agora mesmo está saindo equipamento para a Sudamericana, do Peru. Então, nós estamos sempre atingindo novos horizontes, novos... Agora, a nossa meta é Índia, Dubai, China, então... E aguardem interplanetários. Quem sabe, aspirar a Lua. Vamos continuar aqui na mecânica e com empresas tão importantes como essa, Aspó, aspiradores industriais. Se você que está aí fora, queira saber mais, é só acessar o site e se comunicar que o cara está para atender. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pela atenção. Vamos continuar. Até já.